Aqueles anos de cativeiro serviram para mostrar que Deus estava no controle de todas as coisas. Imagine essa pequena nação chamada Judá, que teve todos os seus habitantes, reis, líderes, todos levados embora. Mais de 50 anos depois, o que lembrava desse povo? O que lembrava que Judá tinha existido? Eles não tinham absolutamente nada. Eles não tinham líderes religiosos, eles não tinham poder, eles não tinham absolutamente nada para mostrar como valor e produto. Era uma nação minúscula no meio de uma imensidão do domínio babilônico e depois das nações que vieram a dominar Babilônia. E aí meus irmãos, que entra a invisível mão de Deus. Como nós acabamos de ler no texto, no primeiro ano do rei Ciro, Ciro era um rei de uma outra nação. Essa nação, o império da Babilônia, durou desde a profecia de Deus 70 anos. Mas um novo rei, um rei da Pérsia, se levantou, dominou a Babilônia, destruiu a Babilônia e passou a governar as terras ao redor. E aí o texto diz assim, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Bérsia. O Espírito, o coração, a mente daquele rei estrangeiro, pagão, idólatra, estava nas mãos de Deus. Sabe por que, queridos? Porque a palavra de Deus dirige a história. Nós precisamos aprender a confiar nessa palavra. Lembra? O texto diz que esse Ciro fez um ato, fez um decreto, mandou espalhar por toda a nação, dizendo o seguinte, a partir de agora, o judeu que quiser voltar para a sua terra, o judeu que quiser voltar para Jerusalém, volte para Jerusalém e reconstruam o templo do seu Deus. Um rei pagão na mão de Deus, fazendo uma lei num estado pagão, uma lei no meio de um povo pagão, para beneficiar o povo de Deus. Para quê? Para se cumprir uma profecia que um obscuro profeta havia falado 60, 70 anos atrás. Deus está no controle da história. Existe um cilindro, uma placa, está aí projetada para vocês, de barro, que é chamado Cilindro de Ciro. A inscrição nesse cilindro fala como Ciro se tornou o libertador da Babilônia e ele instalou uma política diferente da política de Nabucodonosor. A política de Nabucodonosor era, eu vou lá, pego aquele povo e levo cativo para a minha terra. A política de Ciro era outra. Eu deixo cada povo na sua terra e não só isso. Os que o Nabucodonosor trouxe eu vou mandar de volta. Deus mexendo os bastidores da história, para que o seu povo pudesse voltar, para que a palavra do Senhor pudesse se cumprir, para que a vontade de Deus se manifestasse na história e eles reconstruíssem o templo, a casa de Deus. O segredo é esse, irmãos. O segredo é esse. O segredo é que Deus faz as coisas para cumprir a sua vontade sobre a terra. Percebe a teologia do texto? Percebe o que Deus está fazendo na história? Uma nação obscura, pequena, irrelevante? Volta ao cenário, porque Deus, na sua bondade, havia decretado. O espírito do maior governante da terra naquele tempo, estava debaixo do espírito do Senhor, que o moveu a escrever aquele edito, aquela lei. A minha pergunta para você é simples, nessa primeira parte da nossa meditação. Você acredita que Deus e o seu espírito continuam no controle da história? Vocês acreditam que apesar das coisas ruins, apesar das lutas que temos, apesar das insatisfações, apesar das injustiças, apesar de ver as coisas caminhando para um lado que não gostamos, que Deus continua no governo da história, que Deus vai fazer cumprir a sua vontade, que Deus vai pegar a sua igreja, e essa igreja sim, por meio, seja do sofrimento, seja do cativeiro, seja do martírio, Deus vai fazer essa igreja gloriosa. Nós somos esse povo, irmãos. Apesar da dor hoje, apesar do sofrimento, apesar das lutas, apesar das contradições, Deus com o seu espírito está liderando a sua igreja para fazer a sua vontade. Deus faz os ímpios cumprirem as suas ordens. Deus faz o o seu Deus, Deus faz o seu espírito, Deus faz o seu espírito. Deus vem. Deus faz o seu espírito.